Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde, tamo junto, tamo chegando com o nosso pulseira Vem Comigo. Tudo isso e muito mais, salve, salve você de perto, você de longe, onde quer que você esteja, meu amigo trabalhador, minha amiga dona de casa, tamo junto, tamo chegando aqui com o nosso pulseira de prata, nesta terça-feira, nesse comecinho de semana. Como é que você tá? Como é que tá sendo o seu comecinho de semana? Tudo certo? Tudo beleza? A partir de agora, informação do setor policial, daquele jeitinho que a gente sabe, né? Aquele jeitinho descontraído, sempre com irreverência, mas sempre com a credibilidade de sempre do nosso pulseira de prata, tá bom? Já quero agradecer a você que tá aí do outro lado da telinha, acompanhando a gente pelo canal 13.1 da nossa querida TVC, e também você que tá acompanhando a gente pela Cultura FM 106,5. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E o negócio é o seguinte, hein? Agora você já pode participar com a gente, já pode interagir a nossa programação, manda o seu WhatsApp aqui na nossa tela. WhatsApp tá aí na tela pra você participar, 992-34-4539, tá? Já pode começar a mandar, pode descarregar o dedo no Facebook também, compartilhando a nossa programação, nas nossas fanpages do Grupo RCN de Comunicação, Cultura FM 3 Lagoas, JP News, MS e TVCHD, as nossas redes sociais aí, ó, Cultura TVC e JP News MS, pra você também participar, meus amigos internautas que estão aí ligadinhos com a gente. Atenção, 3 Lagoas, atenção toda a região, avisa todo mundo aí, ei, meu amigo, ei, minha amiga, avisa que o pulseira tá no ar e a partir de agora é comigo, o Rodrigo Lucas, o negócio, tá? E vamos nessa, porque, ó, o nosso programa de hoje tá imperdível e atenção, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu no início da tarde de ontem, 13 quilos de maconha, é maconha que não acaba mais. Quem tava transportando essa droga aí? Quem será? Você vai saber já já no nosso pulseira. A Polícia Militar recuperou uma motocicleta que havia sido furtada, isso aí em água clara, já já os detalhes. E a Polícia Federal cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em 3 Lagoas, notícia exclusiva, com exclusividade aqui no nosso pulseira de prata. Você vai saber todos os detalhes sobre essa operação daqui a pouquinho no nosso pulseira de prata, por isso, puxa a cadeira, meu querido. Bota o volume da TV no máximo aí, porque nós chegamos e chegamos pra ficar. E a gente já começa falando sobre essa operação. Uma pessoa foi presa pela Polícia Federal aqui em 3 Lagoas e diversos cartões de crédito apreendidos durante a operação Singular 2, que foi deflagrada nesta terça-feira. O suspeito que foi preso, ele integra uma quadrilha, uma organização criminosa especializada em crimes cibernéticos. Ele foi preso dentro de uma residência e os cartões furtados estavam escondidos no imóvel. A operação foi deflagrada pela Polícia Federal de São Paulo, que expediu 14 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva nos estados de Mato Grosso do Sul, Ceará, Minas Gerais, além também do estado de São Paulo. De acordo com a investigação, essa organização criminosa, ela invade e-commerces para o furto de dados de cartões de crédito. Tá vendo essas maquininhas aí? Todas essas maquininhas, é tudo utilizada pro furto de dados, né? Cartão de crédito que são armazenados nos bancos de dados. Esses cartões depois são vendidos em sites que são mantidos pelos investigados aí. Na própria internet, esses dados furtados são usados para futuras compras fraudulentas. E aí gera um grande prejuízo ao comércio, né? E também às instituições bancárias. Olha só, pra você ter uma ideia, o prejuízo estimado atinge a quantia de 125 milhões de reais. É dinheiro que não acaba mais, meu querido. A primeira fase da investigação ocorreu em 2019 e lá foi possível identificar, então, esses membros da organização criminosa com a abrangência nacional. Os valores obtidos com o esquema criminoso, movimentado aí principalmente em criptoativos, as famosas criptomoedas, né? Os investigados vão poder responder pelos crimes de organização criminosa e essas penas vão de 3 a 8 anos de reclusão. Furto qualificado? Também. Pena de 2 a 8 anos de reclusão sem prejuízo de outros delitos que venham a ser apurados também. Inclusive, inclusive, essas armas que você acompanhou aí foram apreendidas em outros estados, mas fazem parte da mesma operação. É uma mega operação que foi, então, desencadeada na manhã de hoje, nessa terça-feira, também aqui na cidade de Três Lagoas. Essa informação é exclusiva do nosso pulseira de prata. Nós apuramos, a nossa equipe de jornalismo apurou essa informação e nós estamos trazendo para você. Três Lagoas também participando desse esquema, né? E caindo, com certeza, porque a Polícia Federal realizou essa operação e prendeu esse indivíduo aqui na cidade de Três Lagoas. Parabéns aí à Polícia Federal. E aquilo que eu falo, né? O crime, ele não compensa. O crime realmente não compensa. Um montante aí, né? Que foi mobilizado. A polícia chegou junto. Olha as maquininhas aí que eram utilizadas por crime. A polícia chegou junto e conseguiu prender. E você pode saber que... Nós vamos trazer a informação aqui no pulseira que mais pessoas vão cair. Porque se é uma quadrilha, não é só esse cara que foi preso, não. Não tem só um, não. Deve ter mais. A Polícia Federal está investigando. E quando entra a Polícia Federal na jogada, meu querido, o negócio é feio. O bagulho é louco. Então, ó, parabéns à Polícia Federal. E com certeza, dentro aí, as próximas semanas, nós vamos trazer mais novidades sobre essa operação deflagrada, então, na manhã de hoje. Também em vários estados e também aqui na cidade de Três Lagoas. Matéria exclusiva aqui do nosso pulseira. Parabéns ao nosso setor de jornalismo. Parabéns à nossa diretora de jornalismo aí que apurou a informação. Toda essa equipe maravilhosa. Eu falo que para o pulseira de prata acontecer. Aliás, para os nossos telejornais acontecerem aqui na TVC, nós temos uma equipe que é preparada. Uma equipe que está ali para checar a informação, para que a gente traga essas informações até você. A veracidade dos fatos. A credibilidade do Grupo RCN. Do jornalismo do Grupo RCN. É isso que a gente quer. Levar a informação verdadeira como ela acontece. E nesse caso dessa operação que aconteceu aí, matéria, notícia exclusiva aqui apurada pela equipe da TVC. A competentíssima equipe de jornalismo aqui do nosso pulseira de prata. Vamos seguindo com o nosso programa. E olha, a polícia militar recuperou na manhã de ontem uma motocicleta que havia sido roubada. Isso em Brasilândia. Olha aí a moto aí. De acordo com a polícia, após diligências, a equipe policial obteve informações sobre a motocicleta furtada. Ela estava abandonada no quilômetro 125 da rodovia 395. A equipe policial foi então com rapidez até o local e conseguiu localizar essa moto. Ela estava jogada às margens da rodovia ali. No local, ali próximo ao local, estava passando o veículo com carroceria. E o cara foi abordado ali e se prontificou então a dar o apoio nessa ocorrência e transportar esse veículo até a delegacia. A motocicleta não tinha chave na ignição, estava com as carenagens danificadas e sem os retrovisores. A moto foi recuperada e foi apresentada na delegacia para as providências cabíveis. O belo trabalho aí do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três da Goz, aqui da nossa região, realizando então essa recuperação dessa motocicleta que havia sido furtada, que havia sido roubada e agora prontamente o dono está feliz, porque vai conseguir ter o seu bem. Muitas vezes esses bandidos agem na cara de pau, eles agem, eles metem o louco, metem o revólver na vítima e roubam. Então essa moto aí pode ser que seja o único bem da vítima para que ela possa trabalhar, para que ela possa se locomover. Está aí, parabéns à polícia que agora vai entregar o bem aí novamente à vítima. E você, bandidinho, você coloca sua barba de molho porque a polícia vai chegar em você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Claro que é o grupo RCL de comunicação. Ó gente, nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. Eu falo aqui, você não acredita. Você que ainda não participou, você não está acreditando em mim. Ó, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você. É meu querido, você que está pelo rádio, você que está aqui pela TV, você que está acompanhando a TVC, ganha? É meu querido, você também ganha. Então ó, é o seguinte, você quer participar? Você quer levar aqui então na sexta-feira? Facinho, facinho. Você vai pegar, vai tirar sua selfie, vai mandar para o nosso WhatsApp aqui na tela. Ê diretor, tá rápido, gente. Ê rapaz. 992-34-45-39. Aí você vai receber no seu telefone um link. Você vai preencher com os seus dados, colocar a senha de um dos nossos programas. E a senha do pulseira de prata é qual, Nakamura? Qual que é a senha do pulseira de prata? Sol Imóveis. É a nossa nova senha, tá? Sol Imóveis. Então você vai aí mandar essa senha e aí você já está participando, tá bom? E daqui a pouquinho, no final do nosso programa, nós vamos pré-sortear o nome que vai concorrer então na próxima sexta-feira a 500 reais. Já pensou, meu querido? Você com o quinhentão na mão? É dinheiro que não acaba mais. Quinhentão dá para pagar conta, dá para pagar água, dá para pagar luz, dá para fazer um churrasquinho e chamar o Rodrigo Lucas. É, meu querido. Então participa. Você que não participou, está aqui o nosso WhatsApp 992-34-4539. Manda sua selfie e aí você já está concorrendo, tá? Vamos fazer a pose então, diretor? Hoje tem pose, né? Hoje pode, né? Vamos lá fazer a pose. Hã? Pode. Ah, não pode não? Não pode sim. Ah, você não tem medo de perder esses dentinhos da sua boca não, diretor? Não. Tem que ser pose que peraí. Plantar bananeira. Plantar bananeira? Não, pois não. Não dá, né? Você quer que eu... Vai, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Aqui, peraí, peraí. Deixa eu segurar o WhatsApp aqui. Aqui, ó. Vai. Deu bom? Peraí, deixa eu colocar aqui. Aqui, aqui, aqui. Aí. 3, 2, 1, foi. Pronto, meu querido. Agora você pega essa foto, manda para esse número aqui. 9, 9, 2, 34, 4, 5, 39. Eu não sei porque eu olho no play-out, né? Eu estou olhando muito para o play-out aqui. Eu acho que eu estou querendo me ver. Eu estou bonito hoje, né? Eu combinei com a Mari. Falei com a Mari hoje. Ô, Mari, vem de vermelho que eu vou vir de vermelho também. Aí, ó. Estou combinando com a Mari. Eu, querido. Ó, no final do programa, daqui a pouquinho, nós vamos pré-sortear o nome, tá? Esse nome vai concorrer, então, na sexta-feira, R$ 500. Se você não mandou sua selfie ainda, não fez sua inscrição, corre que ainda dá tempo. Promoção Pix Verde e Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN de Comunicação. Ô, diretor, e além dessa, também tem outra, né? Está rolando a promoção a gosto dos pais. Ah, cara, eu estou pensando em comprar um presente. Eu vou comprar um carro para o meu pai. O que você acha? Eu estou pensando em comprar uma Ferrari. Você acha que será que ele vai gostar, não? Não estou conseguindo... Estou conseguindo nem pagar meu carro direito, está parcelado em 72 vezes. Vou comprar uma Ferrari para o meu pai. Só na sua... É, olha a mini, né? Olha a miniatura. Então, ó, atenção. Além do Pix, tem essa promoção que está rolando também, a promoção a gosto dos pais, tá? Você quer presentear o seu papai com prêmios durante toda a nossa semana aqui, durante toda a nossa grade de programação? Então, você vai mandar sua selfie agora também, no 992-34-4539. Mas tem que mandar com o papai. Chama o papai aí, vai na frente do televisor, tira uma selfie lá, pá, tirou a selfie. Manda para a gente aqui que você já está concorrendo, tá bom? Você vai receber no formulário, vai ter dois formulários. Vai ter o formulário da Pix e também o formulário da gosto dos pais. Aí você escolhe a promoção que você quer participar. Eu, se eu fosse você, participaria das duas. Eu, se eu pudesse participar, participaria das duas. Porque são prêmios tops, tá? Então, participa você também. Mais uma promoção com carimbo exclusivo aqui do Grupo RCN de Comunicação. Olha, a Polícia Rodoviária Federal prendeu no início da tarde de ontem. 13 quilos de maconha. Quem transportava essa droga? Quem transportava essa droga? Um garoto de 14 anos. A reportagem do Israel Espíndola enche a tela do pulseira. Vamos lá. Três caixas térmicas com os diversos lanches. Mas no cardápio principal, estava camuflado dentro delas 13 quilos de maconha. A apreensão desta droga foi realizada pelos policiais rodoviários federais e aconteceu no início da tarde de segunda-feira, durante fiscalização em um ônibus de transporte interestadual na BR-262, no município de Água Clara. Ao fazer a abordagem, na entrevista, foi verificado que havia um menor sozinho dentro do veículo, nervoso. E durante a entrevista, foi verificado com ele alguns tíquetes e foi encontrado três caixas térmicas. Aparentemente, havia lanche dentro delas, né? Mas quando elas foram desmontadas, foi encontrado ali cerca de 13 quilos de maconha que ele estava transportando com destino a Paraíba. A droga estava em posse de um garoto de 14 anos que teria embarcado na capital de Mato Grosso do Sul e o destino São Bento, na Paraíba. Pelo serviço, ele iria receber R$ 5 mil. R$ 5 mil. Dinheiro que o garoto achou que seria fácil ganhar e acabou sendo apreendido. Ainda de acordo com o inspetor da PRF, assim que os policiais embarcaram no ônibus para a revista, o garoto ficou muito nervoso, o que levantou a suspeita. Cada vez mais o crime organizado alicia pessoas que acreditam no dinheiro fácil e acabam sendo presas. Infelizmente, o crime aparentemente oferece algumas vantagens que as pessoas entram nessa ilusão e acabam aí tendo esse transtorno todo que agora vai sofrer uma sanção, uma medida disciplinar, menor infrator. E só Deus sabe o que esse menino poderá ser, ou venha a ser recuperado. É uma vida que acaba sendo ali adentrada em um caminho perigoso, da qual traz um transtorno para a sociedade, para a família, para a pessoa que é iludida com dinheiro fácil. A droga foi encaminhada para a delegacia de polícia civil de Água Clara e o menino levado para o conselho tutelar do mesmo município. Então, a droga é apreendida pela polícia civil, futuramente deve ser incinerada. E o menor foi chamado conselho tutelar, onde ali vai acompanhar ele para que as devidas medidas relacionadas ao ato infracional seja aplicado, o juiz vai decidir qual será o melhor caminho da recondução desse jovem ao ingresso dentro da sociedade, para que não venha seguir esse caminho aí perigoso. É, infelizmente, aquilo que a gente fala sempre aqui no nosso pulseira de prata, né? É um caminho muito perigoso. E os bandidos, os traficantes, como o Israel colocou bem na matéria, a cada dia mais estão tentando aliciar as crianças. Você vê um jovem de 14 anos, 14 anos, gente, poderia estar estudando, né? Poderia estar almejando o futuro, estar almejando algo para a vida e estar lá, né? Agora vai ter que arcar com as consequências. E você acha, você acha, você que está acompanhando a gente, você acha que o traficante que está lá do outro lado da linha quer receber ou que, né? Você acha que ele está ligando? Ah, é mais um que caiu. Para mim, diferente. Eu vou lá e alicio mais um jovem, aí eu pego mais um jovem para fazer a travessia e assim vai indo. Por isso que eu falo, o papel fundamental da família, o papel fundamental do pai, da mãe, da conversa dentro de casa, né? Porque você vê, o crime organizado faz a cabeça da juventude fácil. Ó, vamos lá que você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro fácil, você não vai precisar trabalhar, não. Vamos lá que é isso, que é aquilo. E o jovem, hoje em dia, que é facilidade. Infelizmente é assim. Mas o mundo do crime, principalmente para você jovem que está me acompanhando agora, você sabe que o mundo do crime só tem dois lados, né? Ou é a prisão, nesse caso foi a apreensão, que é um jovem, adolescente, a gente tem que falar apreendido, não é preso, né? Mas tem o mesmo significado quase. Ou a morte, né? O mundo do crime é um mundo mentiroso, sabe? As pessoas tentam achar coisas fáceis no mundo do crime, mas acabam caindo. E aí, acaba desgraçando a vida para sempre. Acaba ficando fichado para sempre. Você vê um jovem de 14 anos, gente. Tinha tudo pela frente. Estudar, ter um futuro. Acabou com a vida aí. A polícia rodoviária federal apreendeu e agora ele vai ter que arcar com as consequências. Complicado. Volto a dizer, você pai, você mãe está acompanhando a gente agora. Converse com seu filho dentro de casa, porque o traficante, o bandido, ele está nas ruas. E está aí, se você não tem o diálogo, o bandido vai ter. E aí, o diálogo do bandido é esse aí. Mundo do crime. Mundo que não tem volta, né? Complicado. E olha, voltamos a falar sobre estelionato. A gente fala bastante sobre estelionato, né? E mais uma vítima de estelionato perdeu mais de 27 mil para um golpista. O Jean Martins tem todos os detalhes e traz para a gente agora no Pulseira, encha a tela. Vamos lá. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanharam, Rodrigo. Segundo o boletim de ocorrência, compareceu à unidade policial por volta das 10h07 de ontem. O comunicante, o homem de 42 anos, relatando que seu irmão, o homem de 44 anos, foi vítima de estelionato. Ao ser induzido pelo autor, o homem de 36 anos, a lhe emprestar o seu aparelho celular. Aproveitando-se da situação, acessou o aplicativo do banco da vítima, fazendo várias transações. E empréstimos, totalizando um prejuízo de 27 mil 416 reais. Isso mesmo, gente. 27 mil 416 reais. Sendo que alguns dos valores foram transferidos para a conta do autor. O fato teria acontecido no dia 29 de julho. E após constatar a situação, procuraram aí a delegacia para registrar a ocorrência. Complicada aí a situação desse rapaz aí, né? Ei, minha querida Paranaíba. Ó, vamos fazer o seguinte, deixa eu mandar um abraço, diretor. Pessoal que tá participando com a gente, tá ligadinho aqui no nosso programa, posso, né? Ó, pessoal que tá lá na live, deixa eu ver aqui. Nós estamos na Cultura, Cultura FM TVCHD. Um abraço aí ao Andrés da Silva, tá falando. Boa tarde, Brasil. Tá lá na Irlanda acompanhando a gente. Estamos internacionais, diretor. A Olinda Siqueira Almeida, é. O Ribamar Leite também. Boa tarde, amigo Rodrigo, no bairro Jardim Alvorada, ligado nas notícias do Pulseira. Obrigado, pessoal do Jardim Alvorada. A Elaine Cristina Bezerra. Boa tarde, Rodrigo. Ligadinha no Pulseira de Prata, lá do Nova América. Tamo junto, pessoal do Nova América. Um beijo, um abraço pra vocês. A Fernanda. A Fernanda tá pedindo aqui qual que é a palavra-chave do Pulseira. A palavra-chave do Pulseira é sol imóveis, tá? Coloca lá, sol imóveis. Nossos parceiros, nossa nova palavra-chave aqui do Pulseira. E aí você já tá participando com a gente, tá bom? Bom, vai deixando o seu alô, vai deixando o seu abraço. A gente vai mandando aquele abração pra você, aquele alô especial, tá bom? Então, pode participar com a gente. Vai lá no JP News também. Tamo ao vivo no JP News. O Rudinei Gaspar tá por lá também. Boa tarde, Rudinei. Tamo junto, viu? Participa, manda o seu alô, o seu abraço pra quem você quiser. A gente tá aqui pra mandar aquele abração pra você, tá bom? Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre golpes. Tem muitos golpes sendo aplicados aqui em Três Lagoas, em toda a nossa região. Já, já, a gente vai falar um pouquinho mais disso, porque teve golpe aqui na nossa região, teve golpe aqui em Três Lagoas. Já, já, eu trago esses detalhes no nosso Pulseira de Prata, que volta já, já. Pulseira de Prata Você já sabe o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam RCN em Ação 2022. Se você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa macro e microeconomia, nosso encontro será no dia 17 de agosto com Teco Medina. Faça sua inscrição pelo nosso site, rcn67.com.br, barra RCN em Ação. Patrocínio 067 Vinhos, da experiência à descoberta, tudo pelo vinho. Fama Sul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul. Fundação Dom Cabral, pós-graduação em gestão de negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Suzano, renovar a vida a partir da árvore. Unigran Educacional, 45 anos de histórias de sucesso e sistema OCB-MS. Grupo RCN, em Ação pelo Avanço Econômico do MS. Juntos, a gente faz a diferença. Pulseira de Prata De volta com o nosso pulseira de prata aqui pela TVC, grato pelo seu carinho, grato pela sua audiência, o pessoal que tá mandando, continua mandando a sua foto aqui, continua mandando aí, né, o seu WhatsApp pra gente aqui, o nosso WhatsApp tá bombando. Eu quero agradecer você, obrigado a você que tá em casa acompanhando, as famílias aqui de Três Lagoas e toda a região que acompanham o nosso programa, né, que o pessoal acompanha a gente, viu, diretor. E já fala com a gente na rua aí, né, troca ideia, é muito legal, muito bacana receber esse carinho de vocês, tá bom? Tamo junto sempre, 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 tá? Vamos seguindo com o nosso pulseira de prata. E olha, atenção, motociclistas foram flagrados com maconha. E como se não bastasse aí, já ser flagrado com maconha, a moto em que eles estavam era adulterada. Eles foram levados pra delegacia. O Jean Martins tem todos os detalhes. Deixa a tela do pulseira, vamos lá. Rodrigo, dois homens foram presos pela polícia militar na tarde de ontem, em Paranaíba. Pois um indivíduo dirigiu a motocicleta com o lacre de identificação violado e o passageiro estava portando drogas. O fato aconteceu por volta das 16 horas de ontem. Uma equipe de força tática da polícia militar realizava patrulhamento no bairro Jardim das Planeiras. E ao avistarem dois homens de uma motocicleta Honda, de TAM, de cor azul, trafegando pela via, sendo que os agentes perceberam que os suspeitos, ao avistarem a viatura policial, deram meia volta na motocicleta rapidamente, tentando evitar uma possível abordagem. Diante disso, a equipe aproximou-se dos indivíduos montados na moto, momento em que o passageiro, o homem de 45 anos, jogou um objeto no chão. Após uma pequena perseguição, foi possível ali a abordagem. Durante busca pessoal e veicular, não foi localizado nem em nada de ilícito. Porém, foi encontrado no bolso do passageiro a quantia de R$ 920,80. Também foi constatado que os abordados se encontravam sob monitoramento eletrônico, sendo informado pelo passageiro e pelo condutor da moto, o homem de 48 anos, que ambos cumprem pena pelo crime de furto. O homem de 45 anos não soube dizer a origem do dinheiro que estava consigo. Foi verificado também que a motocicleta que os indivíduos estavam utilizando, encontrava-se com o lacre de identificação violado. E o condutor não possui carteira nacional de habilitação, ou seja, CNH. E para completar, o licenciamento da motocicleta encontrava-se irregular. Os policiais também constataram que o objeto arremessado pelo passageiro se tratava-se de uma porção de maconha. Diante dos fatos, os dois homens, sempre de 45 e 48 anos, foram encaminhados para a Delegacia do Polícia Civil para as providências cabíveis. Tava tudo errado, né? Tinha tudo para dar errado isso aí. O cara estava moto adulterada, tinha maconha no meio. Ei, meu Deus do céu, vou te contar uma coisa. Ai, foi parar todo mundo na Delegacia lá em Paranaíba. E olha, o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam mais uma edição do RCN em ação. Dia 17 de agosto, marca aí na sua agenda com ele, o Teco Medina. E olha, vou falar para você, quando o assunto é dinheiro, o Teco Medina é especialista. Olha só, ele é economista, palestrante e apresentador da Rádio CBN, presença frequente em programas de TV, grandes podcasts relacionados à economia. E se você que está acompanhando a gente, você quer entender melhor o mercado financeiro, a nossa economia regional e nacional, o nosso encontro, sei lá no dia 17 de agosto, lá no Papilão de Fê, tá? A palestra começa aí pontualmente às 7 da noite, então você chega mais cedo para você evitar filas. E claro, garantir o melhor lugar no evento, tá? Para você garantir o seu ingresso e atenção, vem até o Grupo RCN de Comunicação, você vai trazer um pacote de fralda geriátrica G, e aí você, além de adquirir o seu convite, você está ajudando lá dos idosos e participando de um dos eventos do maior ciclo de palestras corporativas do Estado. Ah, ó, se você preferir também, você pode concorrer a ingresso pelo nosso site, acessa aí, ó, www.rcn67.com.br barra RCN em ação. www.rcn67.com.br barra RCN em ação. RCN em ação pelo avanço econômico do Mato Grosso do Sul, a realização, claro, é do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença, dia 17 de agosto, pontualmente, 19 horas, não vai se atrasar, tamo junto, eu vou estar por lá, Israel vai estar por lá, toda a nossa equipe, nós vamos estar de prontidão lá para atender você, tá bom? Chegou a hora de colocar você aqui na telinha do pulseiro, hein? Cadê, diretor? Tem o pessoal que já está aí participando com a gente? Ó, meu querido, o Ribamar, ó, o Ribamar mandou essa foto para a gente. Obrigado, viu, Ribamar, um abração para você. Tamo junto, sim. Pode passar aí, tem mais? Tem mais? Tem mais? Olha que linda, que maravilhosa. Ela está participando com a gente, ela que mandou essa fotinha. Deixa eu ver aqui, ó, é a Manu, pessoal lá da Vila Piloto. Obrigado pelo carinho, pessoal da Vila Piloto. Vai, tem mais? Olha aí, família acompanhando a gente. Ela só não mandou o nome, mas falou assim, ó, tamo aqui ligadinho no pulseira. Obrigado. E te cuti cuti, menininha bonitinha. Cadê, tem mais? Vamos lá, tem mais foto? Ó, ah, não, gente. Olha isso. Railinha, que coisa mais linda. Que coisa mais fofinha, gente. Olha, vou te falar, lá do Jardim Planalto, a mamãe mandou a foto para a gente aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês. Tem um sorteio, diretor? Tem um sorteio, né? Não vamos embora sem o sorteio. Põe na tela, então, do pulseira. Rupi os tambores na camura, vamos lá. Põe na tela do pulseira. Luciene de Souza, lá do Novo Oeste, bem em TV. Obrigado, Luciene. Um beijo para você. Um beijo, pessoal do Novo Oeste, bem em TV, acompanhando o nosso programa, tá? Ó, não temos tempo mais para nada. Beijo no seu coração. Eu volto com você amanhã, quarta-feira, meiuca de semana, como diz o Totó, com muito mais informação do setor policial aqui na TVC, no nosso pulseira de prata. Encontro marcado. Tamo junto. Até lá. Tchau, tchau. Apoio Oral Único, por você, sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas.